Um território controlado por traficantes que se intitulam como o exército do Deus Mas a gente é o terceiro comando, batição de bandido, equipe do estacabala e da tropa do Deus Cinco comunidades estão dominadas pelas tropas, entre elas, Paradas de Luta, Vigário Geral e Cidade Alta O local passou a ser chamado de Complexo de Israel É que eu tava, é que eu tava com os cria na alta, Se tu tentar subir o menô atacabala E quem tu ouvi é que ficou na barricada, Que aqui o menô cita cuja três de rajada É que eu tava com os cria na alta, Se tu tentar subir o menô atacabala Que eu tô vi aqui ficou na barricada, Que aqui o menô cita cuja três de rajada Não perna, não perna não, o comédia Aqui a penha, eu avisto da luneta Aqui a penha, eu avisto da luneta É pra caçar o urso, é pra caçar o abelha Na pica pau, só chega na horta Na cinco pais, só chega na horta Na pica pau, só chega na horta Na cinco pais, só chega na horta Rapa do janelão, executa o doca Rapa do janelão, executa o doca É melhor, é melhor não perda não É o caça, é o caça, é o caça É o caça, é o caça É o caça, é o caça É que o mano vai paquear tudo Vai ter será que é o se ter será o que tudo Na pica pau, só chega na horta Na cinco pais, só chega na horta Rapa do janelão, executa o doca Rapa do janelão, executa o doca Rapa do janelão, executa, executa, executa o doca A gente é o terceiro comando Paquistão de bandido, equipe do estacapala E da tropa do Deus vivo Cinco comunidades são dominadas pelas tropas Entre elas, Parada de Lucas, Ligário Geral e Cidade Alta O local passou a ser chamado de Complexo de Israel É que eu tava, é que eu tava com os cria na alta Se tu tenta subir, o menor tá com a bala E quem tu ouvi aqui, ficou na barricada E aqui o menorzinho tá com o G3 de rajada É que eu tava com os cria na alta Na pica pau, só chega na horta Na cinco pais, só chega na horta Na pica pau, só chega na horta Na cinco pais, só chega na horta Rapa do janelão, executa o doca 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 Rapa do janelão, executa, executa, executa o doca